Olá rapaziada, beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar aqui respondendo alguns inscritos aqui do nosso canal Que assistiram alguns vídeos e deixaram aí alguns comentários Rapaziada, então desde já eu quero... Tipo pessoal, antes de eu começar, vou estar respondendo vocês em termos de vlog Algumas pessoas gostaram dessa forma de conteúdo E eu irei fazer aqui esse vlog respondendo vocês E vocês que estão assistindo esse vídeo agora, vocês podem estar... Ou seja, vocês podem estar comentando aí nos comentários E depois eu vou estar lendo e vou estar respondendo aí vocês em forma de vídeo, tá bom? Então pessoal, deixa eu sentar aqui um pouquinho para que nós possamos conversar Eu espero que a claridade... Aqui está um pouco escura rapaziada Deixa eu vir para cá para podermos estar conversando bem melhor Pronto, aqui ficou mais claro Tá, então vamos lá pessoal para a primeira pergunta aqui E a primeira pergunta é o seguinte, eu acho que é frise Frise é essa aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se está dando para vocês verem, mas vamos lá A pergunta dessa pessoa é o seguinte, Adelmo, o que devo fazer se... Vamos lá, Adelmo, o que... É para cá, né? Vamos lá Adelmo, o que devo fazer se caso encontrar produtos vencidos? Essa pessoa aqui está perguntando... Deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal Ver se vai dar para vocês verem aí, ó Aqui, ó Só respondendo aí, né? Só lendo novamente aí a pergunta Adelmo, o que devo fazer se caso encontrar alguns produtos vencidos? Bom pessoal, vamos falar nesse vídeo, né? É... A primeira parte desse vídeo, vamos falar aqui sobre produtos vencidos, né? Por exemplo, vocês... É... Caso vocês encontrem aí produtos vencidos O que é que vocês devem fazer, rapaziada? Olha só É... Sobre a questão de produtos vencidos é complicado Por quê? Porque sempre vai ter produtos próximos de vencidos Ou então produtos já vencidos A questão é O que é que vocês devem fazer Ao encontrar algum tipo de produtos vencidos no seu departamento Né? É... Eu vou falar o que vocês devem fazer E também vou falar o que vocês devem fazer Para evitar que os produtos vençam, tá bom? Então vamos lá pessoal Olha só, olha só Se vocês encontrar produtos vencidos no setor de vocês Vocês irão fazer o que? Primeira coisa É que vocês vão recolher esses produtos Existe a possibilidade de clientes encontrar esses produtos vencidos Mas caso seja você que encontre os produtos vencidos no seu setor Vocês tem que recolher esses produtos e levar para um local chamado Markdown Que é um local exclusivamente E em outras linguagem, né? Vocês tem que retirar da loja para colocar na quebra O Markdown ou então quebra Que é um local que vai ser feito aí o descarte, né? Por exemplo, esses produtos ele vai ser registrado E depois esses produtos ele vai ser jogado fora Agora, se um cliente encontrar esses produtos ou esse produto vencido Aí você se complica Por quê? Porque nós sabemos pessoal que produtos vencidos na loja, no piso de venda É crime Aí você pode estar levando aí ou uma advertência Ou então uma suspensão Dependendo se você já tem a advertência, tá? Então vocês devem fazer isso daí Retirar esse produto da loja E colocar no Markdown ou na quebra E peça a Deus que o cliente não encontre produtos vencidos no seu departamento, tá bom? Então vamos para outra pergunta aqui, pessoal Se vocês ficaram com mais dúvida Ou se vocês ficaram com dúvida sobre esse assunto Comenta aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá pessoal Deixa eu ler aqui, né? Já respondi aqui essa pessoa Repositor não toma conta de só uma gôndola De gôndola, né? Acho que é esse nome Bom pessoal, vou estar respondendo aqui essa pessoa também Aqui, ó Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Pessoal, na verdade Um repositor, quando ele é contratado para tomar conta aí, né? De um departamento, de um setor De fato ele não toma conta só de um setor não, né? A questão da gôndola Gôndola é aquela partezinha assim, pessoal Que vocês botam o preço, tá? Aquilo que vocês botam o preço Aquilo se chama gôndola, tá? Mas a questão é departamento Então o que é que acontece? Quando uma pessoa é contratada para trabalhar no supermercado Ela é escolhido, é escolhido um setor, um departamento E essa pessoa vai ser responsável por esse departamento O que é que acontece? Na maioria das vezes, você não toma só conta do seu setor Você terminou o seu setor, o seu departamento Você tem que ajudar outras pessoas Aí entra a questão e a dúvida que você está perguntando Sim, você não toma conta só de um setor não Você toma conta do seu setor E depois vocês vão aí ajudar outras pessoas Beleza? Então deixa o like aí para estar fortalecendo aqui o nosso canal Vamos lá, pessoal, para outra pergunta Aqui no nosso vídeo Essa aqui eu já respondi A pessoa diz assim, pessoal Fui aprovada, foi aprovada, irmão No Carrefour, de repositor de frio Já vou fazer exames médicos Aqui ele deu uma errada na palavra exame, pessoal Ele deu uma errada na bexiga aqui Na palavra exame, tá? Mas vamos lá, então, boa sorte Para você que passou aí, foi aprovada E vai começar a trabalhar aí No Carrefour, tá bom? Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Que quando eu ler Eu vou estar respondendo vocês, tá bom, pessoal? Então vamos tentar aqui Ir para outra pergunta aqui, rapaziada Aí outra pessoa O Alan Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês O Alan, ele diz o seguinte, pessoal Vou começar quarta-feira, irmão A assistir seus vídeos De entrevista E passeio Ou seja, ele está dizendo que assistiu aqui Os nossos vídeos E passou na entrevista Então, boa sorte, Alan Para você aí Ele vai começar na quarta-feira Ou então já começou, né? Hoje é sábado Provavelmente quarta-feira Deixa eu ver lá A intenção do conteúdo é boa Só precisa ir mais direto ao ponto Bom, pessoal De fato, é verdade, tá? Porque lá atrás Quando eu estava fazendo Vídeo, né? Aqui para o canal Eu estava enrolando muito Não estava indo Diretamente ao assunto Mas agora Eu acredito Se vocês prestariam atenção aí Eu estou indo direto No assunto, tá bom? Então já deixa o teu like aí Para estar fortalecendo aqui O nosso canal E deixa eu ir aqui, pessoal Para outra dúvida Ou então Uma outra pergunta O Henrique Soares Ele diz o seguinte Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Rapaziada, ó O Henrique Ele diz o seguinte É... Deixa eu ver aqui É... Eu recebendo R$1.600 Estou rico Nenhuma reclamação Ou seja O Henrique aqui Ele está satisfeito Com o salário dele, né? De R$1.600 Vamos lá aqui Para uma outra pergunta E... Outra pessoa diz aqui, ó Eu acho que é o Alan Vou começar a quarta-feira É... De auxiliar De frio Deixa eu mostrar aqui Para vocês também, rapaziada Olha só Essa... Esse comentário aqui Do Henrique Então, pessoal Se vocês têm dúvidas Se vocês querem fazer aí Algumas críticas Pode deixar aí Nos comentários Tá bom? Então vamos lá, rapaziada Aqui para... Vamos lá para outra dúvida Aqui Outra pergunta É... O... É... Outra pessoa diz aqui, ó É... Que vídeo bom Então vamos lá É... Outra pessoa diz Assiste até o fim Deixa eu ver mais aqui, pessoal É... Eu trabalho Há dois anos Em supermercado E estou aqui É... Aprendendo mais Ou seja Essa pessoa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês, pessoal Olha só Aqui, ó Não vai dar para vocês Ver bem legível Mas o Marcos É... O Marcos 0223 Ele diz o seguinte Ele diz o seguinte Eu trabalho há dois anos Em um supermercado E estou aqui Aprendendo mais Ou seja Sempre é bom Aprender mais Se atualizar, né Melhor dizendo Então vamos lá, rapaziada Aqui para outro comentário É... Já trabalho há dois anos No mercado Mas estou aqui Ah... Isso aqui Eu acredito Que ele já tinha colocado E depois Escreveu novamente Tá bom? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha só É... Vamos aqui Para uma outra Pergunta, pessoal É... Vamos lá O Rodrigo O Rodrigo Ele diz o seguinte É... Será que foi Será que foi Os repositores De exceção Ou foi O supermercado Deixou os produtos Ali para vender Pois tem mercado Não quer Perder dinheiro Eu não entendo aqui O que foi que ele quis dizer É... Eu lembro aqui Que foi um vídeo Que eu fiz aqui, ó É... Sobre repositores Saiba como organizar As validades Talvez ele esteja falando Sobre a questão Das validades Será que foi Será que foi Os repositores De exceção Ou... Ou foi O supermercado Deixou os produtos Ali para vender Pois tem mercado Que não quer Perder dinheiro Com certeza, né? Qual é o supermercado Que quer perder dinheiro Aí, rapaziada? Tá bom? É o Marcos aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês E vamos aqui Para uma outra Um outro comentário, rapaziada É... Bom dia É... Tenho experiência De 20 anos De padaria Em mercado Agora estou Vamos lá É... Bom dia Tenho experiência De 20 anos De padaria Em mercado Agora estou Atuando Na reposição De bebidas De bebidas Há 15 dias Aí ele diz Há 15 dias Estava bem Abandonado Estava bem abandonado Datas curtas Até vencimento Passado Estou organizando Aos poucos Ou seja É... Provavelmente Ele é novo Aí na área, né? Do supermercado Que ele está Falando aí Que trabalhou 20 anos É... Na área Da padaria Em mercadinho E agora Está trabalhando Em outro local É... Não sei se é em outro local Ou se de fato É nessa mesma padaria E aí Agora sendo aí Em outro setor E ele está falando Que a questão Das validades Estavam desorganizadas A data curta E agora Ele está aí Atualizando Tá bom, pessoal? Então É... Vamos ficando por aqui Tá bom? Então, pessoal Se vocês têm Alguma dúvida Alguma sugestão Se vocês É... Vão fazer algum recrutamento Algum teste Tem dúvida É... Bom Deixa aí nos comentários Que com certeza Assim quando eu ler O teu comentário Ou o comentário de vocês Com certeza Eu vou estar respondendo Vocês Em forma de vídeo Tá bom? Então se vocês Estão gostando Dessa forma Né? Não ficando ali Preso Falando com vocês Mas sim Saindo Conversando Interagindo com vocês Já deixa aí Nos comentários É... Se está bom Se está ruim Ou se de fato Vocês querem Que eu É grave De uma forma Assim parada Assim parado Olhando pra vocês Tá bom, pessoal? Então Chegamos ao final De mais um vídeo Aqui Do nosso canal Já deixa o teu like Pra estar fortalecendo Aqui o nosso canal E outra coisa Pessoal Na descrição Aqui Eu vou estar deixando O link Do nosso grupo Chamado Escola para repositores Clica nesse link Que vocês vão ser Redirecionados Lá Pra o nosso grupo Tem mais Ou aproximadamente Aí Trezentas pessoas Nesse grupo Tá bom? Então Eu te vejo lá no grupo E até o próximo vídeo E foi rapaziada Eu te vejo lá no grupo E foi rapaziada Eu te vejo lá no grupo E foi rapaziada Eu te vejo lá no grupo E foi rapaziada Eu te vejo lá no grupo